Olá, recentemente um estudo realizado pela Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, mais conhecida como Fundação Rio Verde, aponta que apesar da alta infestação da cigarrinha do milho, o resultado para a presença de enfesamento nas folhas foi considerado baixo. Eu converso agora com a responsável técnica pelo setor de entomologia da Fundação Engenheira Agrônoma Emily Gouveia, que nos traz mais informações. Olá, Emily, seja bem-vindo, obrigado por nos conceder esta entrevista. Olá, Pacheco, olá a todos. Venham todos uma boa semana e vamos dialogar a respeito desse completo enfesamento das cigarrinhas. Emily, nas áreas monitoradas, as amostras de folhas analisadas no laboratório, haviam plantas com a doença? Sim, Pacheco, nós monitoramos cerca de 12 áreas aqui no município de Lucas do Rio Verde e dentro das áreas que nós monitoramos em relação à cigarrinha, nós tivemos coletas na prévia 30 e 60 dias após a instalação das armadilhas e essas amostras que nós mandamos para fazer análise molecular não foi identificada em nenhuma das amostras dessas 12 áreas monitoradas, a presença de pelo menos um agente patológico do complexo de enfesamento, vírus ou bactérias. Mas, de forma complementar, nós realizamos análise molecular de tecido foliar. Então, ali próximo da fase de enchimento de grãos, nós mandamos amostras de folhas dessas 12 áreas e nós identificamos que das 12 áreas monitoradas, 5 apresentaram resultado positivo para pelo menos um das doenças do complexo de enfesamento. Emily, você falou em 12 lavouras aí da região de Lucas do Rio Verde, né? Onde a fundação está situada. Não foi muito pontual essa pesquisa? A proliferação dessa praga é em todas as regiões de Mato Grosso. E o Mato Grosso é de dimensão continental. Não seria necessário levar essa pesquisa para outras regiões, leste, sul, norte, oeste? Sim. Então, a princípio, esse projeto informa a idealização da Fundação Rio Verde com o Sindicato dos Produtores daqui do município, em parceria também com a ProSogio Mato Grosso. Nós tivemos essa preocupação porque haviam algumas áreas de milho safra que estavam crescendo aqui na região, principalmente aqui no município. E, a partir disso, nós idealizamos o projeto. Então, nós monitoramos áreas próximas da área de milho verão, próximas da área de milho semente, próximas, distantes dessas duas áreas também, para verificar se já está tendo impacto dessa questão da produção de milho verão ou não nas lavouras de segunda safra aqui do município. Nas regiões onde a presença desse enfesamento, dessa praga, é mais acentuada, qual seria o melhor manejo, Emily? Bom, Paixeta, de maneira geral, a gente sabe que existem diversas estratégias para se realizar o controle da cigarrinha. Na maioria das vezes, os produtores têm realizado controle químico de forma muito intensiva. Só que essa utilização de inseticidas químicos, ela não garante que você não vai ter enfesamento na tua lavoura. Então, de maneira geral, é sempre importante preconizar um plantio dentro da janela mais adotada na região, utilizar inseticidas químicos e biológicos também. Hoje nós temos produtos à base de Isária e de Bovéia, que já estão registrados pelo Ministério da Agricultura. também entender que esses produtos biológicos, eles têm algumas especificidades no momento da aplicação, que você aplicar uma ou duas vezes, a depender de condições que não favorecem o desenvolvimento, você pode comprometer? Ok, Emily, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Paixeta. Estamos sempre à disposição. E avante a agricultura. Obrigado. Acabei de conversar com a engenheira agrônoma Emily, pesquisadora da Fundação Rio Verde. Valdir Pacheco, para o Vida Rural MT. E avante a gente vai ter um ativo de uma grande 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 Obrigado.